Música Grandes mistérios da humanidade, 2012 o mundo vai acabar, Atlântida, a terra prometida, a identidade do humano The Bridge. São coisas que a gente se pergunta qual a cidade canadense preferida dos jamaicanos, Quebec, né? Coisas que a gente por aí se pergunta. Aí tem uma coisa do detetive muito interessante também, que é o seguinte, que é o detetive moderno. Você pode ser um detetive moderno? Se você já se ligou que tinha aquele cara que contratava um detetive e ia atrás da mulher dele pra descobrir se a mulher tava traindo o cara, hoje em dia não precisa mais disso, contratar um detetive pra ver se a mulher tá te traindo. Vê as mensagens no celular dela. É só você ser o detetive do Orkut, ele fica com essa pele ali. Você pega as senhas dela, entra no e-mail dela, na caixa de saída, enviadas, apagadas, dá aquela ligadinha, fica em cima, pá e tal, escolhe, não precisa de um profissional que faz isso por você. Perante a ela do sótão! É, isso aí, não. É você que está assistindo e levou isso à série, você é um doente. Não percebeu a ironia, mas é sempre bom falar. Então, cara, detetive moderno é isso, né? O cara que entra no Orkut ali e vê se, pô, aqui não é um fake, 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 não é um fake. E também tem uma coisa que eu adoro, que são os seriados americanos de detetive, tipo CSI. O cara chega no ambiente, olha tudo, vê uma impressão digital, com uma visão 5D, bota uma córtega, uma verde, vê a impressão digital, tira a impressão digital, John Balanchine from Minnesota. Aí ele vai no computador, John Balanchine, from Minnesota. Aí ele vai, he killed 27 women in the month of March 2008. Aí o cara vai na biblioteca e imprime um jornal antigo. Oh, Mr. Belushi, o avô dele matou pessoas no Idaho e enterrou num lago. Que lago? Claro, há um padrão aqui. Isso são quatro taxas. Isso quer dizer que a outra vítima ele fará aqui no Texas, no Sul, no lago, daqui a um minuto e meio. Quanto tempo nós temos? Estamos no Brasil, demorando uns quatro horas. Entendeu? Entendi, é uma coisa de louco isso aí. Quem é? Esse detetive da DCS, se estivesse no Brasil, ia ser complicado pra eles, né? Estamos aqui. Vamos ver. Boas no Verde, impressão digital de quem é? Buiú da Silva. Quem é Buiú da Silva? Governo brasileiro, ajude-nos agora. Quem é Buiú da Silva? Não sei. Os caras que estão lá no computador estão em greve, parece que nós perdemos os registros. Os registros tudo perdemos. Não dá. Se eu der um tapa no computador, pode até anunciar não. Alguém conhece o Buiú da Silva, é? Não deu. Nosso procedimento, infelizmente, tá? O senhor volte para o Idaho. Tente novamente mais tarde. Um absurdo, né, cara? É, um absurdo. Que, que, que loucura? E também o pessoal do Scooby-Doo, que sempre achava que era um monstro e no final, ó, quem será esse monstro que opera as pessoas? Ah, é o Abdelma. E claro, era sempre alguém. É, essa galera aí do Scooby-Doo e salsicha andava muito juntinhas, assim, era meio estranho. É, verdade. Acho que eu não ia fazer o Felipe, assim, essa galera tinha que sair do armário, entendeu? Ué, o armário... Peraí, o que que é isso? Tu ouviu um barulho aqui? Não foi nada, não foi nada ali, não. Vamos, peraí, eu não abro esse armário há um mês, exatamente. Não, não foi nada ali, não. Exatamente quando você fala, ah, sou The Bridge, sou The Bridge, trancou o armário. Não, não tem nada, não. Não tem nada, não. Como não tem nada, não? Não tem nada, não. O que que que... Quem é você? O que que você tá fazendo? Tá bom, sou eu. Eu teria conseguido dominar esse programa se não fosse você e esse seu cachorro, ventaleiro. Não, não sou cachorro, não. Você tá louco. Peraí, o que que tá acontecendo? É uma rola aqui por um mês, se eu aqui na sua cabela. O que que é isso? O que que você fez com ele, meu irmão? Eu queria um programa pra mim. Mas como é... O que que é isso? Como é que você conseguiu trancar o cara aqui um mês? Depois eu te explico. Você comeu o que é o chinchila? Esse tempo todo... Hein? Peraí, vamos ali embaixo. Vamos tomar um chope, então, pra uma ideia. Vem cá, chega aí. Ah, peraí. Você me explica o que que eu amo? É que eu não tô entendendo. É que eu...